O vídeo de hoje é sobre artrite reumatoide soropositiva. Se você tem dúvida a respeito desse tipo de artrite soropositiva, assiste o vídeo até o final, lembrando que eu vou ler também os comentários de vocês no vídeo até o final. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Renata, espero muito poder ajudar você com esse vídeo. Já deixa o seu like, se inscreva se não é inscrito, ative o sininho para receber todos os vídeos que é de segunda a segunda, e são horários diferentes, é importante ativar o sininho, tá? E não se esqueça de comentar bastante, porque eu vou ler os comentários sempre nos finais do vídeo, eu vou ler comentários, então é importante você comentar, colocar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, enfim. Fica à vontade. Também temos o grupo do WhatsApp, vai estar aqui embaixo, também tem outras redes sociais que você pode participar, é só clicar no link de convite que você entra automaticamente, tá bom? Gente, artrite reumatoide, todo mundo sabe que ela é uma doença inflamatória, que ela causa indeterminadas, que afetam principalmente a gente que é mulher, entre os 40 e 60 anos de idade. Mesmo com o tratamento adequado, a doença resulta em algum grau de incapacidade em até 7% das pessoas afetadas. Os sintomas mais comuns eram a dor, a rigidez nas articulações, mal-estar, fadiga e febre baixa. As articulações são afetadas de um modo simétrico e as inflamações podem ocorrer em crises, simulando ataques de gota ou artrites causadas por bactéria. Com a evolução da doença, a pessoa afetada pode desenvolver diversas alterações vasculares, cardíacas e nervosas, além de problemas visuais e pulmonares. Algumas pessoas podem desenvolver uma complicação da artrite chamada de síndrome de Felt. Essa síndrome é caracterizada por alterações articulares típicas da artrite, associada ao aumento do tamanho do fígado, diminuição no número de células no sangue, perda de peso, desânimo intenso e a hiperpigmentação da pele, entre outras alterações. Lembrando, gente, que eu não estou falando que todo mundo que tem artrite vai ter isso, tá bom? O diagnóstico é, em grande parte, um exame clínico, que ele é realizado, óbvio, pelo médico reumatologista, que ele deve registrar a presença de certos critérios diagnosticados durante um determinado período de tempo. Então, ele vai solicitar alguns exames para excluir outras doenças ou avaliar a extensão do problema da artrite, a anemia comum, assim como a presença de certos fatores no sangue, chamamos de fatores reumatoides, aqui no canal já tem um vídeo falando também sobre fatores reumatoides. Os fatores reumatoides estão presentes em cerca de 80% das pessoas que têm artrite, mas não são exclusivamente dessa doença, tá? Quando a artrite ocorre, associada à presença desses fatores, ela é chamada de artrite reumatoide soropositiva. Essa classificação é importante porque possui implicações na evolução e também no prognóstico da doença. Inicialmente, inicia-se um repouso, fisioterapia e anti-inflamatórios. No início, alguns remédios possuem a capacidade de interferir no processo inflamatório por trás da artrite. São chamados de anti-reumáticos. Os mais conhecidos são utilizados, são os antimaláricos e os sais de ouro. E também a penicilina, os imunossupressores, os coiticosteroides e também a sulfasalacina também. Bem, apesar de eficaz os remédios empregados no tratamento da artrite, ele possui vários óbvios efeitos colaterais, como qualquer outro remédio, e jamais deve ser utilizado sem recomendação do seu médico, tá? Mulheres em idade de feto deve fazer um acompanhamento rígido antes de utilizar qualquer um desses medicamentos anti-reumáticos, se ela for pretender ter filhos, tá? Mesmo quando a artrite é controlada ou eliminada com o uso dos medicamentos, algumas pessoas com artrite crônicas podem continuar queixando das dores incontroláveis e das limitações dos movimentos, devido aos danos nas articulações. Então, nesse caso, alguns procedimentos cirúrgicos podem ser indicados para reduzir o sofrimento e recuperar a amplitude dos movimentos. Em relação ao futuro das pessoas com artrite, muitas pessoas não respondem ou não toleram os anti-reumáticos tradicionais. Por isso, os pesquisadores em todo o mundo têm se esforçado para desenvolver novas drogas e encontrar novos usos para os medicamentos tradicionais. Alguns medicamentos conhecidos como a tetraciclina, o ácido gamo linoleiro e a terapia de reposição hormonal com estradiol têm sido o objetivo de vários estudos e se mostraram úteis no alívio de vários sintomas da artrite. Recentemente, um novo medicamento chamado de etanecept, não tão recentemente, né gente? Ele vem ajudado muito no tratamento da artrite aguda. Ela foi estudada em 1.039 pessoas com artrite e o resultado foi apresentado muito significativo. Como deve ser feito esse acompanhamento da artrite soropositiva? Uma vez controlado os sintomas, a pessoa deve ser avaliada a cada seis meses com exame médico detalhado em alguns testes laboratoriais também. A recorrência das dores nas articulações, na rigidez de manhã, que é muito prolongada, a fadiga, sugere a possibilidade de reagulização da doença, justificando assim a mudança do tratamento. Ou seja, sempre verificar como que está o andamento em relação aos medicamentos. Por isso que é importante aí. Então, é isso gente. Comente aqui embaixo aí se você foi diagnosticada com artrite reumatoide soropositivo, tá? Comente bastante que eu prometo que eu vou estar lendo aqui os comentários no final do vídeo também, tá bom? E falando em comentário, vou ler mais aqui comentários de vocês. E obrigado pelo like, obrigado por se inscrever, tá bom? E não se esquece aí de seguir as redes sociais do artrite, gente. Vai estar aqui embaixo. Eu falei, vão lá para o grupo do WhatsApp. Vocês vão gostar muito de participar. Lá você vai ter muitas pessoas que vai estar passando e passam pelo que você passa. Por isso que é importante você ir lá participar. Ajuda bastante, sabe? Principalmente quando a gente fica meio deprê, sempre ajuda. Bom, eu vou aqui ler então, acho que dois comentários no vídeo do Principais Doenças Articulares. Um beijo, vai para a Maria Graça. Beijo, Maria Graça. Ela falou, Renata, amanhã eu vou passar no reumatologista a primeira vez, tá? Vou pedir um laudo do remédio que é para tentar conseguir pelo SUS também. Eu preciso do laudo para mim dar entrada. O que você acha? Se na primeira vez que vou passar com ele, eu fazer tratamento com outro médico em São Paulo, reumatologista também. Ele lá ia me dar, não, ele ia me dar, aí veio a pandemia. Um beijo, Maria Graça. Não, mas você pode pedir mesmo assim. Você leva todos os seus exames, procedimentos do seu tratamento anterior, para ele ver como que estava sendo o processo do seu tratamento, Maria. E aí vai dar tudo certo, independente de ter trocado de médico, de lugar. É só levar o SUS papelado que você não vai começar do zero. Você vai continuar o seu tratamento, tá? E vai dar tudo certo com os seus medicamentos, meu amor. Força aí, um beijo no seu coração. Vai dar tudo certo, tá? Beijo para Nilmar Martins. Falou, boa noite, estou postando os vídeos no status do WhatsApp. Obrigada, Nilmar. Beijo para você. Isso mesmo. Vamos, tem tanta gente que busca, procura informação, né, gente, sobre artrite. Eu lembro quando eu comecei com os vídeos, muita gente ficava perdida. Gente, eu fiquei perdida. Eu não tinha para onde recorrer, porque os médicos falam só o básico, né? Eles não tiram toda a informação. E eu ficava perdida. Então, eu falei, eu vou fazer isso, porque eu sei que eu vou ajudar muita gente que busca informação. Nossa, até hoje. Agora que está abrangindo mais, né? Estão comentando mais a respeito da artrite, de todas as doenças reumáticas, enfim. Mas era difícil encontrar alguma informação. Obrigado, obrigado mesmo. Isso mesmo, gente. Você se puder compartilhar os vídeos do artrite aí, seja nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, no status, igual o Nilmar fez aqui, né? O Nilmar fez. Obrigada, viu? Vão fazer isso, gente, para ajudar. Tem tanta gente que tenta buscar informações. E sempre eu procuro ajudar de um jeito que eu sei, o que eu ouço, o que eu pesquiso, e que me ajuda bastante. Eu quero passar para todos vocês, tá bom? Obrigada, viu, Nilmar? Obrigada mesmo pelo carinho. Isso aí, continua dando essa força. Obrigada, Maria Graça. Vai dar tudo certo. Depois você comenta como que foi, tá? Não esquece de levar todos os seus papéis de exame que você fez com outro médico, tudo direitinho, para você não ter que começar tudo de novo, tá? E não vai começar. Vai dar tudo certo, tá bom, meu amor? Um beijo no seu coração. Muito obrigada pelo carinho, tá? E é isso, gente. Olha, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Obrigado por vocês estarem sempre aqui comigo, me dando força. Sempre me incentivando a fazer mais vídeos e vídeos, como todos aí que seguem minhas redes sociais, que seguem tudo, sabem que para mim está bem difícil. Não está muito fácil, tem dois meses que eu perdi a minha mãe. Não me sinto privilegiada, não sou privilegiada, não. Muita gente perde a família inteira, está perdendo a família inteira. E é só para falar para vocês que, às vezes, eu fico assim, meio desanimada, entre aspas. Mas daqui a pouco eu já caio na real, já. E eu fico muito feliz de poder estar fazendo esses vídeos e estar falando sempre com vocês. Eu passei recentemente com o meu reumatologista, onde ele diagnosticou a causa da minha súbita alteração, né? E estou começando a fazer o tratamento, está tudo certinho. Mas a gente sempre fica assim, a gente sempre fica na dúvida, né? Então, gente, agora eu estou fazendo o tratamento, porque até então eu estava com a pressão alta. E como eu fiz o ecocardiograma, foi diagnosticado que eu estou com a válvula do coração aí, está com um problema. É o que está causando a pressão alta. Eu fico preocupada, fico. Mas, entrego na mão de Deus, né, gente? Porque não é fácil. Estou tomando meus medicamentos, vamos entregar na mão de Deus, né? E vamos lá, então, mais comentários. Mais comentários aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem vários comentários aqui embaixo. E... Eu gosto sempre de estar verificando tudo, mas eu acho que esses todos eu já li. Mas é tanto comentário anterior... É isso, gente. Eu não achei mais... Deixa eu ver aqui. Achei uma aqui. No vídeo, gorduras nas fezes, qual as causas? Um beijo para a Natália Flores. Beijo, Nataca falou que ela está assim. Ela aumentou o consumo de leite e castanha do caju. Pode ser isso? Pode sim, Natália. Pode sim. Corta um pouquinho para ver, né? Corta o consumo de leite e de castanha de caju para ver aí, né? Beijo para você. A Itaiara Sodré. Eu acho que é isso. Ela não pode consumir alimentos algum com gordura. Se não assim, ela fizer a diarreia na certa. Beijo, Itaiara. Obrigado por comentar. O Diego Fernandes da Silva falou... Estou com isso faz dois dias. É bom estar dando uma verificada, meu amigo. Um abraço para vocês. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Desculpa o desabafo, né? Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo Artrite e Amatóide. Muito além das juntas. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Se inscreva no canal In this sterile room with blood